Estrada ano 2011 Entramos aqui com o rastreador E o cliente reclamando Luz de injeção acesa no painel E carro muito fraco Para andar, embolando muito O que acontece? Entramos com o rastreador Ele pegou o código P0141 P0135 Esses dois códigos É falta de alimentação na sonda E aí O que eu fiz aqui? E começamos a fazer os testes Multímetro Para ver se o chicote não estava em curto Por que? Porque estava queimando aqui Até tirei a bateria daqui Para a gente ficar com mais espaço Tem um fusível aqui, ele vai colocar e ele queimar Então começamos a fazer o teste Para ver se o chicote estava em curto Soltamos a tomada Seguimos o fio lá E o que a gente descobriu? O curto está bem aqui Eu não sei se vai dar para poder mostrar Bem aqui No chicote da sonda 2 A sonda 2 está lá embaixo O chicote dela passa bem aqui E entra aqui para o chicote Então aqui, o que aconteceu? Eu vou puxar o chicote aqui Para poder mostrar Que o chicote dela aqui Foi surrando aqui no cabeçote Até entrar em curto Por isso estava queimando o fusível aqui Eu vou puxar ele aqui para poder mostrar Aqui Eu puxei ele aqui Vai dar para ver aqui Está vendo? Contaminou até com óleo aqui E aqui já dá para ver aqui O fio todo descascado aqui Está vendo? Então era isso aqui Que ficava encostando ali No bloco do motor Fazendo o fusível queimar Então no nosso caso Você vê, está desmanchando Vou refazer o chicote aqui Colocar outro fusível ali A sonda vai voltar a funcionar E vai ficar tudo certinho Então aqui Já localizamos aqui o defeito E a gente vai fazer o reparo aqui Retiramos a tomada lá Do local lá Que estava em curto Já isolamos aqui o chicote Dois aqui foi só isolar mesmo Um aqui eu tive que cortar E emendar de novo E isolei Agora vamos isolar aqui o chicote Envolvemos agora com a fita Do chicote aqui até cá embaixo E ainda a gente vai colocar aqui Essa mangueirinha sanfonada aqui Mangueira aqui Já passamos ela No chicotezinho aqui Agora a gente vai montar tudo Lá no lugar Colocar a bateria Colocar o fusível aqui Vai parar de queimar E a gente vai funcionar o carro aí Colocamos o carro para funcionar Passamos o chicote ali bonitinho Tudo isolado Tiramos o curto lá Aqui Colocamos o fusível aqui Só para poder mostrar Já não queima mais Tem a alimentação do lado E a alimentação do outro Já entramos aqui com o rastreador A sonda agora está funcionando bonitinha aqui Ficou verde O sistema está ok E foi isso pessoal O vídeo de hoje Aliás estou esquecendo de falar Se gostou do vídeo Joinha no vídeo Se inscreva no canal Ajuda muito E esse foi o vídeo Mais uma vez os códigos de falha P0141 P0135 Falta de alimentação na sonda Só encontrar lá Colocar Que vai ficar um cliente feliz Então é isso pessoal Valeu E até o próximo vídeo